Aquele Vasco campeão da Copa do Brasil, como era o clima nos bastidores, Ricardo? Na verdade, quando eu falei dos jogadores do Vasco, tinha um grupo de trabalho também muito bom, comissão técnica, comissão técnica permanente, o Rodrigo Caetano estava lá como diretor, tudo certo. Mas o ambiente, por vezes você tem todas essas qualidades e não tem o ambiente necessário para a conquista. E aí no vestiário, não é no campo, o ambiente do vestiário era um dos melhores que eu conheci. Assim como do Fluminense, do Osto e Assis, de Leia, nós tínhamos o Branco, do Ilho. O ambiente do vestiário fala muito do time. Quem é que faz o ambiente no vestiário? As lideranças dos jogadores, aí são os jogadores. Mas liderança, né? Isso não tem jeito. Por exemplo, no futebol brasileiro, falando na seleção... Isso não acontece na Europa. Outra história, essa é a nossa cultura. Essa é a nossa cultura. Lá fora nem sempre, o campeão nem sempre tem um bom ambiente. É mesmo, né? É diferente. Agora, aqui, no futebol brasileiro hoje, seleção brasileira, vamos dizer, a seleção do Diniz, está aí. Falta esse tipo de liderança? O Diniz está começando o trabalho dele. Ele vai alimentar essa... Ele vai escolher, né? Certamente está começando, então ele está mapeando. Ele vai escolher e vai alimentar essa liderança para um bom vestiário. E pode acontecer, pode não acontecer. E essa liderança, você não cria. O cara já tem. As seleções mais marcantes nas conquistas sempre tinham uma liderança. Não é? Não tem como. Isso é a nossa cultura. Não é... O europeu não tem... Esse papo não é... Não tem. Não tem. Por quê? Eles conseguem fazer de uma outra forma. Aqui nós precisamos dessa, 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 desse aconchego, né? Mas lá atrás, com o Frank Beckenbauer, por exemplo, era uma liderança dentro do campo. Sim, mas eu não posso dizer o que aconteceu no vestiário. Eu digo que no Brasil é muito importante o bom ambiente dentro do vestiário. Isso aí... Olha o bicho. Mas você acha que o treinador não interfere? Ele interfere, mas vai até a página 6. Os próprios jogadores têm que tentar... Essa liderança vai acontecer. Depois, claro, o treinador dentro do campo é ele que toca o barco. Então, vamos lá.